Ok, 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 ok Eita, forró gostoso Eita, coisa boa, é um forrozinho legal É, que legal Depois do carnaval, tá todo mundo pensando, sabe o que que é? No São João, muito forró Eita, forró legal Abrace aí, minha filha, abrace aí da sua casa, seu marido, sua mulher Você tá aqui no trabalho, para de trabalhar, vamos dançar um pouquinho, vamos Eita, coisa boa Você já programou o seu, a sua quaresma, a sua semana santa para Barreirinhas? Ainda não programou para Barreirinhas, olha, vai encher lá Eu tô aqui com o Pedro Cox, a dona daquela Discovery Mostra aí logo a Discovery, mostra, mostra a Discovery aí Aquela pousada linda que eu mostro a você aí Discovery Brasil Tour, tá vendo aí Vai anotando aí, olha como a pousada de alto padrão www.discoverybrasiltour.com Agora anota o telefone, 3349-0140-8877-3859 Olha como é tudo arrumadinho, tá vendo aí Então você tem que programar a sua semana santa, cara Para Barreirinha, se hospedar nessa pousada maravilhosa Entrar em contato com essa operadora de turismo E ter o restaurante Preguiça ao lado ali, ó Do meu amigo Rodolfo, como apoio, não é legal? Aí fazer os passeios bonitos, olha aí, ó De lancha pelo Rio Preguiça, Poatins, Procaburé Andar nas dunas, ó Discovery, daqui a pouco eu vou conversar com o Pedro Costa Que tá com os pacotes legais aí pra você, pra essa semana santa Legal! Ele tá aqui no estúdio, aqui com a Vânia Daqui a pouco a gente conversa com ele, tá bom? Ok, vamos lá Hoje é dia 15 de março de 2011 Dia dos animais Dia mundial do consumidor, cara Dia mundial do consumidor É muito legal, né, dia mundial do consumidor Aniversário antes famoso Caçulinha Olha aí, rapaz, o Caçulinha Ô, louco Ô, louco, ô, louco Caçulinha pianista, nasceu em 1940 Ainda tá com a carinha redondinha, gordinha Mas tá novinha ainda, né? Ainda tá pro gasto, né? Osvaldo Montenegro Esse é um grande artista, viu? Tem muitas canções bonitas, viu? Músico, nasceu em 1956 Esse é Osvaldo Montenegro É o bicho, viu? Olha, eu tô com um site aí nosso Você sabe que o nosso site é para o Brasil e para o mundo, né? Ó, www.zecirilonatv.com.br Eu tenho dois e-mails Zé Cirilo, arroba Sistema Difusora, ponto com, ponto br Zé Cirilo Difusora, arroba GMAI, ponto com E tem um Orkut Zé Cirilo na TV Difusora Vamos acessar o nosso Orkut, cara Vamos encher o nosso Orkut Agora vai, vai Manda caru Quando flora nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou do coração Olha aí, ó Vem aí, vem, ó O que é que tem? Ela quer saber de quê? Namorar é gostoso, né? Olha, você aprova a lei que proíbe o uso de celular em bancos Você aprova essa lei que proíbe o uso de celular em bancos Você liga 32140002 Se você aprova a teste na tecla 1 Se você não aprova a teste na tecla 2, tá? Vamos saber o que o povo pensa Vamos saber o que o povo pensa, tá? Você vai ganhar 200 reais de dinheiro Produtos da Fribal A Fribal vinha aí com uma outra boutique de carne na Avenida dos Holandeses Inclusive com restaurante, né? Doutor Francisco Carlos de Oliveira O homem forte da Fribal Opa, rapaz, olha aí, ó Olha, eu tô com 3 CDs aqui do Sávio Araújo Vou mostrar pra vocês, ó Sávio Araújo, ó Esse cara realmente É um instrumentista de primeira linha do Maranhão Internacional E o Sávio vai fazer uma turnê aí pelo Brasil, viu? E está realmente a carta de apoio É um instrumentista que não fica devido a nenhum outro instrumentista do mundo do Sávio Araújo, tá? Nenhum, nenhum Excelente artista maranhense Vou trazê-lo aqui pra você conferir, ok? Olha, nós temos aí, antes de mostrar a matéria da Ufima Eu quero lembrar que a Coifiodonto A nossa querida Coifiodonto, né? Campanha mês de aniversário da Coifiodonto da Coab Olha bem, olha bem, pega atenção, ó Todo mundo que tem aqueles dentes problemáticos Quer usar um aparelho ortodôntico, né? Hoje é moda as mulheres usarem os dentes bonitinhos com o aparelho, né? Até beijar na boquinha fica legal com esse aparelho ortodôntico, né não? Então você tem uma promoção, ó Todos que estiverem aderindo ao plano ortodôntico neste mês Ganharão 50% de desconto na documentação ortodôntica Que tal? Atenção, cara! Olha o telefone aí, ó Todos que estiverem aderindo ao plano ortodôntico neste mês 50% de desconto na documentação Rapaz, essa Coifiodonto tá coado, tá voltando pra tirar do ramo Olha aí, ó Ligue agora 3878-2323 50% de desconto, vai! Vai, vai! Não é de papel, não é! Vai! Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, não vá! Não vá pensando, pois não é! Não machuca o coração de papel, minha amiga! Tem que cuidar! Olha, olha, presta atenção Eu tô com uma notícia aqui da Assembleia Legal, ó André Fufuca volta a defender criação de municípios Recorrendo ao que pregava o poeta romano Públio Virgílio, autor de Eneida O deputado André Fufuca, tá aí a carinha dele aí, ó Voltou a defender que as Assembleias Legislativas têm autonomia para realizar novas emancipações de municípios Fufuca disse se o poeta, disse que se o poeta, abre aspa, se hoje fosse vivo, ficaria famoso pela frase Liberdade, sim, mesmo que tardiamente Vários colegas do plenário fizeram parte ao discurso para defender também o assunto Liberdade, né? Embora tarde, né? Tardiamente Libertas que será estamem Se antiga o latim, verdadeiramente a língua latina Não é não? E eu vou mostrar para vocês agora uma matéria interessante, viu? Nós estamos mostrando uns trabalhos aqui jornalisticamente de pesquisa E para informar a você Agora eu só quero lembrar uma vez mais, viu? Que todos que estiverem aderindo ao plano ortodôntico neste mês Ganharão 50% de desconto na documentação ortodôntica Essa é a promoção da Coife Odonto O telefone é muito fácil 3, 8, 7, 8, já mostrei aí, ó 23, 23 3, 8, 7, 8, 23, 23 50%, ok? Olha aqui, ó Modalidades paradesportivas são realizadas pela Ufima Sinta a superação desses atletas mais do que especiais Supera, meu amigo! Joga no vídeo, confere! A bola é arremessada e é sexta Se fazer isso é difícil para você, imagine para eles Mas para estes jogadores, a palavra superação faz parte do dia a dia de cada um E no esporte não é diferente Antônio sofreu um grave acidente há 20 anos e perdeu o movimento das pernas A notícia, ele ouviu do próprio médico Parado em uma cama, chegou a pesar mais de 100 quilos Mas ele não perdeu a esperança e nem o bom humor Conheceu a palavra reabilitação e foi o pioneiro no basquete em cadeira de rodas no estado Hoje ele faz cestas, marca pontos e distribui sorrisos Quando me falaram, é um projeto para desporto, para pessoa com deficiência, todo tipo de deficiência Abraça aí, digo, sou voluntário, não quero nem que me pague, sou voluntário Que a gente pode viver e ser feliz em uma cadeira de rodas E se você se sente feliz hoje? Eu não me sinto, eu sou feliz Eu queria até aqui chamar minha esposa aqui, faz favor aqui, rapidinho, rapidinho E eu não tenho mais, não tenho nem palavra para dizer Então beijo Hoje, duas modalidades estão inseridas no programa de formação do Centro de Excelência do Paradesporto O basquete em cadeira de rodas e o futebol de cinco O projeto também prevê atividades em mais quatro modalidades Com praticantes de todas as idades Aqui, né, nós não temos, ou temos poucas iniciativas com essa população E o que a gente tem visto, o número de acidentes de trânsito, principalmente, né Que tem aumentado bastante e tem aumentado considerável essa população Principalmente dos cadeirantes Então esse projeto é para que essas pessoas possam complementar, ter uma qualidade de vida melhor Além do basquete, o projeto oferece outra atividade bastante conhecida entre os brasileiros O futebol também promove inclusão social Neste jogo, participam dez jogadores divididos em duas equipes A bola possui um material que produz um som justamente para orientar os jogadores Comecei através de um amigo, né Que disse que tinha um futebol de cegos E aí logo eu não acreditava Então chegou o dia de um jogo E eu fui lá, prestigiar esse jogo lá Aí eu me interessei pelo futebol E hoje estou aqui com eles Me sinto feliz, né, de ter essa deficiência E estar podendo jogar bola com eles É um prazer muito grande eu estar jogando bola com eles Me sinto muito feliz Olha, você que é telespectador do Zé Cirilo Você tem observado que o nosso trabalho aqui na televisão É jornalismo De pesquisa Viu a matéria ontem do herbário Viu essa matéria dos paraesportivos Dos cegos Das pessoas que não tem perna e que são felizes É assim que eu quero mostrar uma televisão pra você Uma televisão rica de informação Rica, tá bom? Champagne, abre champanhe Ah, coisa bonita Uma champanhe, né Brinde com quem você gosta Brinde com quem você ama, né Abre uma champanhe Na hora exata e no momento oportuno Naquele momento Tá Legal, né, champanhe Sem uma conversa de pé de ouvido aí Rapidinho Vamos lá Sem uma lá Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacauna Móveis feitos pra durar Olha, eu estou aqui com a Vânia e com o Pedro Costa Tudo bem, meu amigo Pedro? Tudo bem Tudo legal, Vânia? Tudo bem Olha, está chegando aí, como eu falei pra vocês Está chegando aí a Semana Santa Vamos mostrar de novo aquela pousada lá de Barreirinha Aquela pousada A pousada A pousada Olha, lá tem a operadora Discovery Brasil Tour Ó O português Pedro Costa É uma pessoa muito querida em Barreirinhas Ó Olha como é linda a pousada dele Ó, como é linda Três, 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 quatro, nove, zero, um, quarenta Anotou o telefone? Você ainda não programou a sua Semana Santa? Oito, oito, sete, sete, trinta e oito, cinquenta E está aí o site, ó www.descoverbrasil.com.br O que é que você está oferecendo durante a Semana Santa Para o povo que vai para a Barreirinha, Pedro? Fala para a gente aí Nós, é assim, decidimos agora do momento Vamos oferecer cinquenta por cento na pousada Desconto Cinquenta por cento? Cinquenta por cento Agora Do casal Hein? No casal Do casal, cinquenta por cento Exato Agora, Pedro, você tem Você acha que Barreirinha está começando a ecolidir agora Com a administração do albérico Sim, consta Calçando a cidade, melhorando Vem o aeroporto Acho que está na hora de começar a dar um chute na Barreirinha para explodir, né Pedro? Exatamente, exatamente Estamos a melhorar bastante É A nível das infraestruturas da própria cidade Está a melhorar bastante Sim, as lagoas estão cheias agora na Semana Santa? Estão com bastante água A semana passada estava com água por aqui Por aqui, água por aqui Aí choveu há dois dias e já está com muita água E aí, Vânia, tem tomado banho na lagoa lá, Vânia? Tem, bastante Bastante? E convidando todo o pessoal de São Luís, né? Para conhecer, né? Porque às vezes mora aqui e não conhece o estado todo Não conhece o estado Primeiro conheça o nosso turismo antes de conhecer o turismo do exterior, né? Isso aí, Vânia? Exatamente Olha, o único do mundo Do mundo Olha, pega atenção Você tem passeios assim, passeios através de dunas Com certeza Pacotes para tudo isso aí Vamos até Fortaleza Até Fortaleza, né? Até Fortaleza Olha, Fortaleza Olha aí Olha, 3349-0140-8877-3859 www.discoverbrasil.com.br Agora, veja bem Agora, vamos mostrar uma vez mais só um telefone Para que o Pedro possa repetir uma vez mais 50% de desconto Na pousada, 50% de desconto Já para a Semana Santa agora, a época do verão quando chegar Não, estamos a falar nesta época agora Nesta época agora Vamos até maio com esse valor Com esse pacote de 50% até maio, né? Exatamente Então anote aí o telefone, cara, ó Anote o telefone da pousada aí, ó 3349-0140-8877-3859 Essa pousadinha arrumadinha, né? Toda bonitinha, arrumadinha Você tem ao lado ali o restaurante de preguiça do Rodolfo, né? Exatamente Que é o apoio da sua pousada Exatamente Então os nossos clientes, na realidade, vão lá almoçar, vão lá jantar E são sempre muito bem recebidos Ok E vou me despedir ao vivo deles, tá? Grande abraço, viu? Pode ficar sentadinho um pouquinho aí Porque antes de você levantar Eu quero lembrar que nós temos um break Para fomentar o nosso programa Depois do break tem aquele jornal E aí